Senhoras e senhores deputados, senadores do Congresso Nacional, nesse momento está começando a CPI da Covid, e o primeiro convidado é o ex-deputado Mandetta, ministro da Saúde, primeiro-ministro da Saúde de Bolsonaro. Percebo na CPI o desespero dos governistas com a investigação sobre a crise sanitária, sobre o combate à Covid, porque por si só os fatos falam muito alto. Nós temos ali, senhor presidente, 270 gravações que já estão no cofre da CPI do presidente da República, negando a pandemia, defendendo a imunidade de rebanho por contaminação, defendendo remédios sem eficácia e virando garoto propaganda desses remédios mágicos. É o caso da cloroquina, ivermectina, tudo isso condenado pela ciência e pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos gravado a lógica de sabotagem da vacinação no nosso país, é só verificar que vai ser convocado também o presidente da Pfizer. E nós temos gravações que mostram que Bolsonaro, Pazuello, quiseram comprar a vacina da Pfizer, já comprada por 40 países e agora eles foram comprar em março. Então, chegou a um milhão de vacinas da Pfizer aqui. A Coronavac foi tida com uma vacina chinesa, uma vacina vermelha, que não servia. E agora, 90% da população brasileira vacinada é pela Coronavac. Então, é a sabotagem da vacina e o próprio presidente, ele dá um mau exemplo, ele não quer se vacinar. Então, presidente, é óbvio que essa CPI vai ser um palco enorme para mostrar a política que é inédita e genocida em todo o mundo. É o único país do mundo que não tem um isolamento social. O Bolsonaro combate o isolamento, ele combateu o uso de máscaras. E a verdade é a seguinte, nós estamos com 410 mil mortos no Brasil, quase 15 milhões de contaminados. Então, isso vai escancarar uma política que não poupou vidas, pelo contrário. Como no caso de Manaus, é um escarne, um escândalo. Então, agora mesmo na CPI, apareceu uma notícia, vejam só, deputado José Hildo, que eu vejo aqui na tela, o general Pazuello, deputado Erundina, não virá depor amanhã. O governo foi anunciado agora, por quê? Porque ele foi reinfectado, segundo eles, por dois coronéis que o ajudavam e tocavam o Ministério da Saúde. Nós sabemos que a vida do Pazuello é um desastre para o governo, foi uma gestão desastrosa, uma gestão do um manda e o outro obedece. Então, é óbvio que o povo brasileiro está cansado da pandemia, nós não temos vacinas até o final do ano, não é verdade. O atual ministro da Saúde não consegue fixar uma meta, senhor presidente, senhores deputados, para a vacinação. E é evidente que a política do Bolsonaro vai ser que o rei está nu. Então, nesse processo vão se mostrar dezenas de crimes de responsabilidade do Ministério da Saúde, da Presidência da República. E esses crimes de responsabilidade, da responsabilização desses crimes, pode aí a situação, os governantes pernearem na CPI, mas os fatos falam mais altos. Os depoimentos são absolutamente consistentes. E eu acho que isso vai formar o caldo do pedido de impeachment. Só quem não quer ver, não vê. Então, seu Arthur Lira, se prepare, porque é preciso puxar o pedido de impeachment imediatamente de Bolsonaro na Câmara dos Deputados.